A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança lançou uma nota de repúdio à matéria publicada pela revista Veja com o título A indústria bélica faz lobby pesado no exército e ganha série de benefícios. A ABIND ressaltou em sua nota que o setor estratégico é um dos pilares da soberania nacional. Veja a nota completa em defesaemfoco.com.br A Associação Brasileira das Indústrias de Educação Brasileira das Indústrias de Defesa,